Conseguir o sucesso dos projetos constantemente em uma organização é incrivelmente desafiador. Considerando a complexidade atual, informações isoladas e processos e sistemas desarticulados, as organizações têm muito mais probabilidade de experimentar o fracasso do projeto. Então, como se cultiva o sucesso escalável dos projetos em toda a empresa, de modo que não apenas o próximo projeto seja um vencedor, mas também os próximos 100 ou os próximos 1.000. A solução Enterprise Project Performance da Hexagon foi projetada para melhorar muito a eficiência, a previsibilidade e o controle em todos os seus projetos. Ela amplia a sua perspectiva, uma vez que estar dentro do prazo e do orçamento não é mais a única referência para o sucesso. Garantir que os projetos nos portfólios estejam atingindo os objetivos comerciais e financeiros bem definidos é o fator de sucesso mais crítico. Enterprise Project Performance maximiza as margens para as contratadas e os retornos para os proprietários do projeto e agências ao reduzir os custos do projeto, cortar custos de TI e PMO relacionados e alcançar maior alinhamento estratégico na seleção de projetos. Mas a maioria das organizações está lidando com um ambiente repleto de sistemas de projeto, permeado com uma dose prejudicial de Excel que reduz a eficiência, limita a visibilidade e inibe a padronização. Compare isso com o sistema ERP da sua empresa. Guiado pela governança e conformidade, o ERP oferece uma visão singular de desempenho financeiro. Imagine a mesma clareza para o seu ecossistema de projetos. A resposta é uma solução de dois sistemas empresariais, o ERP e o EPP, a plataforma Enterprise Project Performance. Eles funcionam em paralelo, de forma contínua e automática, trocando dados essenciais, elevando a importância de dados prospectivos precisos, muito além dos dados retrospectivos comoditizados no ERP. O EPP então cria uma plataforma de gerenciamento singular para todo o ciclo de vida do projeto, abrangendo o gerenciamento do portfólio de projetos, controles de projeto e gerenciamento de contratos, combinando efetivamente os dados nativos com os de qualquer número de fontes externas. O resultado? Uma base simplificada e integrada para processos padronizados, análises em tempo real, melhor tomada de decisões e recursos otimizados. Os projetos são um motor econômico vital para a sua organização. Eles merecem a mesma seriedade que um ERP oferece. Fazer de outro jeito é deixar o sucesso na mesa. Então, você está pronto para liderar a tarefa de criar o mandato do EPP em sua empresa? Entre em contato com a Hexagon hoje mesmo sobre uma abordagem Enterprise Project Performance para a sua organização. E aí